Gente, sejam muito bem-vindos! Nossa, hoje a live vai ser tremenda, eu espero que vocês estejam preparados. Se você tem amigos e amigas que estão passando por uma situação difícil, que estão passando por depressão, então traga aqui, traga aqui pra live, né, Luciana? A Luciana vai adivinhar a gente, a transformação que ela teve, né, ela vai contar um pouquinho do antes e o depois do curso pra vocês. Luciana, seja muito bem-vinda na live, tudo bem aí com a câmera? Tudo bem, eu tô tudo certo, tá? Então vamos lá, Luciana, como é que você tá, Luciana? Não foi fácil os últimos dias, o filho da Luciana estava no hospital, teve um acidente gravíssimo de carro, né, mas eu vi a sombra dele andando por aí, eu falei, não acredito que é ele que tá caminhando. Mas isso aí você vai contar depois, né, Lu? Vai contar pra gente depois como é que é seu filho, né? E a Luciana, gente, a Luciana é uma inspiração. A Luciana, assim, toda vez que ela me manda uma mensagem, às vezes ela acorda, a primeira coisa que ela faz, ela me manda uma mensagem, eu me emociono com a mensagem que ela me manda. Às vezes ela tem um sonho comigo, ela acorda de manhã e a gente me manda, né, Luciana, uma mensagem, ela é uma inspiração. A Luciana é aquela mulher, assim, guerreira, tudo que ela faz, ela faz com o coração, ela se dedica. Ela tá aqui, essa mulher forte que vocês estão vendo na câmera, em frente da câmera, mas não foi sempre assim, né, Lu? Não foi sempre assim. A Luciana, ela tem uma história, assim, que toca mesmo no nosso coração. Então, a Luciana hoje é uma outra Luciana, mas a Luciana que eu conheci, né, alguns meses atrás, era uma outra Luciana. Conta aí um pouquinho, Lu, como que era essa outra Luciana? Bem cheia de depressão, ansiedade, sabe? Muita coisa na cabeça, muita depressão, muita ansiedade, inseguro por tudo. Não acreditava mais no ser humano, pra mim ninguém merecia minha confiança, eu não, eu, era uma pessoa fechada, uma pessoa que eu não conversava com ninguém, que eu não dava bom dia. Hoje eu sinto vontade de abraçar as árvores. Mas, assim, é, foi realmente muito, foi realmente muito, 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 muito difícil. Vencer a depressão foi a coisa, era um sonho, mas foi uma coisa bem, bem difícil. Mas, o que que você sentia, assim, você fala da depressão, eu sei o que que é passar pela depressão, né, mas eu acho que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo aqui que nunca passou por uma depressão, eles não sabem o que que a gente sente. Conta um pouquinho, o que que você sentia, assim, quando você acordava, o que que você sentia durante o dia? Conta um pouquinho desse sentimento. É como se você não tivesse uma perspectiva do amanhã, né, é como se amanhã ele, não fizesse sentido, você acordar ou dormir, muitas das vezes eu ia dormir à noite já ansiosa pra que chegasse o dia, porque, tipo, nada fazia sentido, à noite o dia pra mim não significava nada, né. Eu costumo falar que algumas das vezes eu sim tentei tirar a minha vida, mas quando eu olhava que eu tinha dois filhos, eu me mantinha viva por eles, né, por eles eu me mantinha viva. A depressão pra mim, ela foi, eu vivi, eu acho que quase a minha vida todinha com depressão, e foi complicado, porque, assim, como que sair, né, como sair da depressão, como buscar ajuda, e a vergonha também de buscar ajuda, né. É, momentos que eu ia, é, é, é muito vergonhoso você dizer que tá com depressão. Uma pessoa com depressão, meu Deus, pra mim era, pra mim era vergonhoso ter depressão e buscar ajuda. Então eu ficava entre mim mesmo, chorava, é, o desespero era muito, muito, muito grande, a sensação de que não faz sentido amanhã, que não faz sentido nada. E o que que você tentou pra ajudar? Você, na época, tentava remédios, o que você tentava? Então, eu, 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 eu acredito que eu sou uma pessoa muito forte, porque eu não, eu, desde muitos anos, eu não gosto de remédio, de remédio, né, eu ia pros médicos, eles passavam antidepressivo, passavam todo o que você possa imaginar, é, tarja preta que fala, mas eu não usava. Eu usava um, pra ver se eu conseguia dormir à noite, mas eu procurava realmente não usar, é, eu usava até achando, ah, eu tenho muita fé e um dia eu vou ficar bem, vou ficar bem, mas eu não vou viver depressivo, porque eu conheci outras pessoas que viviam internadas e tal, falei, não, eu não serei essa pessoa, eu não serei essa pessoa. E eu, eu era uma pessoa assim, né, eu acreditava que Deus ia mandar alguém, assim, lá onde eu tava sentada naquele momento, e teve um momento da minha vida que eu fiquei em uma praça, era uma hora da tarde, eu só tava penindo, quente, e eu fiquei naquela praça ali, dizendo assim, meu Deus, manda alguém pra mandar uma oração pra mim, manda alguém pra me falar comigo, manda alguém pra me dar um bom dia, manda alguém pra abrir um sorriso pra mim. Então, assim, era o desespero, era muito, mas muito, muito, muito grande. É triste a depressão, é muito, muito, muito triste. Então, o que eu fiz, Kebra, foi quando eu comecei a pesquisar no YouTube, né, eu pesquisava no YouTube, alguma solução que eu não precisasse viver internada, né, mas a sensação, a sensação da depressão é como se você não tivesse solução pra nada mais, é como que acabou ali, não existe um amanhã, não existe um plano, não existe um trabalho perfeito, não existe uma família perfeita, não existe nada, não existe nada, simplesmente você espera que amanhã chegue e depois você morra e assim vale, porque essa é a sensação que você sente, eu, que eu sentia, era aquela coisa de alguém olhar pra mim sorrindo, falando sobre amor, não sei o que, eu falei, isso não existe, não existe, eu aprendia no ser humano total, não existia nenhum, eu olhava pra os meus filhos como algo que significava muito, eles, eles, e ninguém mais nenhum. É, é como se você estivesse sempre com óculos escuro, né, e tudo é escuro, e as pessoas começam a sorrir, começam a falar que a vida é bela e você olha e você não sente nada, né, você não sente nem tristeza, nem alegria, você olha e você fala, gente, isso não existe, né, e aí você acorda e fala, ai, mais um dia, né, mais um dia que eu tenho que viver, né, E eu olhava e eu dizia, nem é verdade essa alegria que eles tinham sentido, isso aí é tudo pra mostrar, isso nem é verdade, isso não existe, né, eu olhava assim, quanta falsidade, quanta, tipo, eu começava a olhar as pessoas agora como realmente a felicidade não existia, não existia, e que não fazia mesmo sentido, não fazia sentido, nada fazia sentido. É, eu, eu sei como é que é isso, eu acho que todo mundo passa pela depressão. O café, né, que foi seu melhor amigo. Três, três garrafas de café era pouco pra mim durante o dia. Gente, eu conheço muitas pessoas nessa situação, muitas pessoas, e elas me falam que o café e o cigarro eram os melhores amigos dela. Eu nunca fumei, né, mas o café pra mim, o café pra mim, nossa, a carne tremia, ela tremia, mas eu tenho que ficar com o café. É, mas hoje já mudou, né, eu fiquei sabendo que mudou. Impressionante, eu falava assim, olha, eu vou pra qualquer lugar do mundo, se o médico mandar eu parar de comer comida, eu paro, mas se ele mandar eu parar de tomar café, eu nunca vou parar. E eu, você falou uma vez assim pra mim, Lu, você já tentou ficar um mês sem tomar café, eu fiquei, meu Deus do céu, ela nem faz ideia de que você ficar meio dia sem tomar café, eu morro toda a cabeça. Sabe o que acontece? Eu fiquei, eu não senti toda a cabeça. É, isso mesmo. Tá tudo na nossa cabeça, né, tá tudo na nossa cabeça. É uma decisão, a decisão é como se fosse um interruptor, você aperta, as coisas mudam, né, mas a gente precisa querer. Mas então, Lu, aí tá, essa era a Lu, mas era a Lu velha, né, a Lu que não tinha alegria, que não queria viver, tava com depressão, tinha vergonha de pedir ajuda, né. Mas, e aí, qual foi o ponto, o que aconteceu na sua vida pra você falar, é agora, é agora ou não, pô, eu mudo agora ou não, nunca mais. O que foi que aconteceu? Eu comecei a pesquisar no YouTube, meditação, porque pra mim meditação era uma coisa lá do outro lado do mundo, né. Como eu fui, como eu nasci numa família, é, eu não sei como é que você fala, aquela pessoa que é só pra ali, tipo, se você faz isso é pecado, se você faz aquilo é pecado, então, assim, pra mim meditação seria pecado também fazer, né. E quando eu descobri que a meditação era, é, é, nossa, eu não descobri sozinha, né, então eu comecei a pesquisar, pesquisar sobre solução pra depressão, aí vinha um vídeo. Foi então que eu conheci Keoria e Canedo. E aí que eu conheci Keoria e Canedo, por quê? Porque eu comecei a pesquisar sobre depressão, sobre, é, sobre alinhamento, sobre vida, né, sobre uma vida que faça sentido. Então, quando eu descobri Keoria e Canedo, como a vida que faz sentido, eu falei, bom, pra mim isso não será possível, mas eu vou tentar. Então, há muito tempo, há muito tempo, eu venho acompanhando você, só que sem você saber. Tem você saber. Aí eu descobri você no Facebook, no Instagram, e eu, aí eu ficava assistindo, não, eu tenho, eu tenho certeza que não existia um vídeo seu que eu não conheço. Eu imagino. Eu imagino. E o que que você, você assistiu os vídeos, assim, o que que você começou a sentir? Eu senti que tinha sentido, que fazia sentido sim, e que pra mim não tava perdido. Quando eu comecei a assistir os seus vídeos, eu percebi que aquilo que eu tava pensando tava tudo errado, e que fazia sentido sim viver, e que era bom viver sim, e que ser feliz é real. Não é, não é, não é, não é, não é fictício, é real a felicidade. Então, é só pra alguns, né, a felicidade é pra todos. Quando eu vi, não, se ela conseguir, eu também consigo, porque tipo, o que é diferente da gente, é o quê? É só a nacionalidade, talvez, não sei, mas, é, se Deus disse, passamos o homem a nossa imagem semelhança, se ele falou que ele pode tudo, então eu sou filho dele, eu posso também. Com certeza. E você, assim, aí você abriu minha mente, ah, agora vai. Foi quando eu vi, foi quando eu vi que eu podia sim. Então, assim, tá com você pra mim, eu preciso ter tudo. Que lindo, Lu, fico muito feliz, assim, de poder ter te inspirado, né, e aí você começou a fazer parte dos grupos, né, e você fez o curso, eu acho que o curso, tem muitas pessoas que não entendem o que o curso faz, né, e eu sempre, quando eu explico do esquema 23, eu falo que é um detox, é uma desintoxicação que a gente faz durante 23 dias, né. Você concorda que o curso é um detox? Eu, de primeira, eu achei que não seria possível, em 23 dias, você conseguir tanta coisa como eu consegui. Então, assim, pra mim foi, eu sempre uso essa palavra, essa frase, foi realmente um milagre pra mim. Porque você sair de uma vida como eu tava, aquela vida de limitações, uma vida que não sorria mais pra nada, que não fazia sentido, e de repente começar a passar por aquele curso. E da primeira aula, Kevin, da primeira aula, eu vi que já teria a possibilidade de deixar a Luciana velha pra trás. Na primeira aula, eu já vi que eu conseguia muito mais. Então, assim, eu me aprofundava muito em cada aula. Minha mãe aprofundava muito, 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 então, assim, eu vi que sim, muito, muito, mudou a minha vida do máximo. E foi difícil pra você fazer esse curso, porque esse curso, na verdade, ele mexe nas suas feridas, né. Porque você precisa reconhecer as suas feridas pra tratá-las. E você também mexe muito nas crenças, tudo aquilo que você aprendeu de criança, dos seus pais, da igreja, tudo. Como é que foi pra você passar por isso? Foi fácil pra você? Não fui. Eu sabia. Teve uma aula que eu chorava muito, a aula todinha. Porque eu, imagina, eu guardava a mágoa de um primo que nem existe mais. Esse ano, de 2019, ele sofreu um acidente e faleceu. Tipo assim, eu guardava uma mágoa dele, mas eu nem sabia que eu guardava essa mágoa dele, dentro de mim, sabe? Eu comecei a falar e eu vi que, nossa, como que você consegue voltar a uma coisa, sabe? E voltou mesmo, eu voltei mesmo naquele momento que me deixava muito destruída naquela época, quando eu era criança. Mas como que eu posso não me libertar de uma situação dessa? E foi quando eu... eu sofri muito nessa aula. Essa aula me deixou muito... Quando eu mexo com as minhas alegres lá atrás, realmente eu sofri muito, eu chorei a aula todinha. Imagina, foi nessa aula que você sentiu tontura, que você me escreveu, lembra? Desesperada. Tô muito mal, tô muito mal. Foi nessa aula. Meu Deus, eu fiquei mal. Eu fiquei mal com essa aula. Não é possível, eu fiquei muito mal. Me senti tontura, eu chorava mesmo. Porque pra mim não seria possível. Como seria possível vivenciar o momento, sabe? Porque eu achava que a minha infância... Nossa, voltou tudo aquilo ali. É, mas assim, aí... Porque tem... Você passou mal, assim. Tem pessoas que vomitam, né? Quando passam por essa desintoxicação. Como é que foi depois? Você sentiu leveza? Como é que foi trabalhar com isso? Porque você teve que voltar, sentir aquilo tudo de novo, né? Pra se despedir daqueles sentimentos todos. Como é que foi depois do processo? Inclusive, eu achei a aula sem a caneta e sem papel. E o que eu fiz? Eu tive que voltar na aula tudo de novo. Tive que voltar na aula. Eu falei, eu não acredito, meu Deus, que eu vou ter que voltar pra essa aula. Mas eu precisava, eu tinha que fazer isso. Eu precisava realmente fazer. E eu fui lá e fiz. Então, assim... Eu consegui me libertar com a técnica, né? Eu consegui me libertar. E eu peguei a pedra. Eu fiz uma pedra imensa de grande. Então, foi muito incrível. Eu peguei aquela pedra e falei, não, esse é um bloqueio que eu vou ter que tirar. Mas eu sofri fazendo mesmo. Não, eu vou fazer porque eu vejo que eu não acredito aqui. E foi incrível. E aí você sentiu a leveza? Você se sentiu liberta daquilo? Sim, sim. É como se tivesse deixado, assim, voando aos poucos, né? Como se fosse uma nuvem escura que ela vai se dissipando, se dissipando. E você já não enxerga mais ela. Senti realmente a aula. Ah, que bom. Eu fico feliz. Bom, para quem não conhece, nós temos uma técnica no curso, né? A técnica você precisa fazer desde o primeiro dia, durante 23 dias, né? Porque a limpeza precisa ser feita. E a técnica nós trabalhamos com uma pedrinha. Nós precisamos pegar a pedra, que é um sentimento, e a gente se despede desse sentimento, né, Lu? E a Luciana, ela se despediu desse sentimento. Maravilhosa. Essa técnica é fantástica. E eu vou continuar fazendo sempre. Ah, hoje ainda eu vou lá nas aulas, assisto tudo de novo. Ontem, por exemplo, eu dormi isso com o Tancara e Caneta. Então, assim... O meu filho, semana passada, ele estava com dor de cabeça, né? Ele estava com uma tosse. E eles aprendem aqui em casa que a gente não precisa de remédio, né? Então, ele fala, mãe, vamos fazer a técnica junto comigo. Então, assim, eu acho lindo isso, porque os meus filhos, eles são adolescentes, né? Treze e quinze anos. Mas quando eles sentem alguma coisa, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, eles falam, mãe, senta comigo, vamos fazer a técnica. Aí eu faço a técnica junto com os meus filhos e eles sentem a diferença, né? Então, é isso que eu falo. É lindo, né? Quando a gente aprende a controlar todas essas emoções dentro de nós, todos esses sentimentos, a vida começa a mudar, né, Lu? E eu vou contar agora uma coisa pra vocês aqui, que a Lu vai explicar pra vocês. Mas eu vi um vídeo que a Lu estava contando, o filho dela estava no hospital, ele sofreu um acidente de carro. E a hora que eu vi o vídeo dela, assim, eu me arrepiei todinha. E eu falei, meu Deus, como ela está alinhada. Porque pra passar por uma situação dessa, né, e não contar, o filho teve um acidente grave no hospital, ela não contou pra ninguém, não contou pra mãe, não contou pra familiar, não contou pra ninguém. Ela sozinha ali com o filho passando pela situação. E por quê? Ela vai explicar pra vocês agora o porquê que ela não contou pros familiares. E a hora que eu escutei isso, eu falei assim, gente, ela está muito alinhada. Ela sabe como conseguir as coisas, ela sabe. E o filho dela teve um milagre. O filho dela já está em casa, está andando. Eu vi a sombra de plenóquia e disse, está andando, Luciana. Me conta, por que foi que você não contou pros seus familiares que o seu filho estava no hospital? O meu filho, ele sofreu um acidente no trabalho, não foi carro. Ele estava trabalhando e na área que ele estava trabalhando, o serviço tinha acabado. Mas o patrão pegou e mandou ele fazer um serviço que não era dele. Que era subir num barracão, mais de sete metros de altura. Pra fazer alguma coisa que estava lá, que tinha que ser feita lá. E ele subiu e foi fazer. E de lá de cima ele caiu. Ele caiu sentado. E ele quebrou o osso da coluna. Então, assim, quando a mulher dele falou pra mim que ele tinha, que estava dando ele pro hospital, que ele tinha subido um acidente no trabalho, os médicos, ninguém acreditaria. Todo mundo não acreditaria que ele ia voltar a caminhar, né? O que que eu fiz? Eu aprendi o quê? Eu aprendi a manter a calma mesmo diante do caos, né? Mesmo diante de tudo. Só que porque eu não contei pra minha família. Eu não contei pra minha família porque a minha família é uma única pegada. A mim e o meu filho, meu filho e minha filha. Então, eles iam chorar. Eles iam mandar palavras que acabaram me mandando. Mas, graças a Deus, foi bem depois que já não faziam mais pedido. Que é, por exemplo, ele agora não vai mais andar, meu Deus do céu, ele não vai mais andar porque você caiu de sete metros, ele não vai mais caminhar, ele não vai prestar pra nada, coitado, ele não vai poder mais trabalhar, ele não vai poder... Então, essas palavras eu não poderia escutar. Porque diante da lógica, da medicina e dos comentários da família e de qualquer outra pessoa, eu não podia ficar parada. Eu não podia chegar pra meu filho chorando. Porque o meu filho, ele é um homem, ele tem 21 anos. Mas, no momento que eu chegasse perto dele chorando, ele ia chorar. Então, a pessoa mais forte daquele momento da missoria tinha que ser eu. E eu não poderia jamais me aproximar do meu filho chorando. Teve enfermeira que chegou perto dele, aí eu olhava o Raul X de ele e disse assim, ah, coluna. Isso aí, já era. Outros pacientes iam bem assim, ixi, nunca mais vai caminhar. Nunca, você sabe, você nunca mais vai caminhar, né? Mas aí eu ensinei a ele, quero. O tempo todo, meu filho, ele é muito ligado comigo, nós já estamos muito ligados. E eu ensinei, desde quando eu comecei o curso, tudo que eu tô passando pelo curso, eu tô passando pra ele. Eu ensinei pra ele que tudo é possível. Que você consegue tudo através da sua mente. E eu falei pra ele, meu filho, eu falei pra ele, na hora, eu não cheguei chorando não, pra ele de jeito nenhum. Eu cheguei pra ele sorrindo e falei assim, você pode tudo com a sua mente. Manda da sua mente a cura pra sua coluna. E eu falei pra ele, mas com toda a autonomia do mundo. Sem chorar e sem tremer. Passar com a mão na cabeça dele e falava assim, visualize você caminhando. Não visualize você sendo operado. Visualize você saindo aqui caminhando. Visualize você... E ele falou assim, a mãe, você já tá visualizando, eu já tô jogando bola. Eu falei, é assim que você faz isso. Visualiza além. Não visualize tristeza nem choro. Como que eu ia poder passar isso pra ele se eu ia entrar com a minha família? Imagina. Muita minha família é imensa de grande. Eu ia levar tudo isso pra ele. Eu não poderia ir jamais. Ele tava em primeiro lugar. Ele tava em primeiro lugar. Então, como ele tava em primeiro lugar, era ele que eu tinha que manter firme. Eu tinha que ficar firme, porque tava eu e a mulher dele junto com ele. Então, eu sabia que ele ia entre os três, eu e ela. E eu era a pessoa mais forte. E era isso que eu tinha que demonstrar. E você vê como as coisas são, né? Você não deixou com que... É família. A família ama a gente. A família não faz isso por maldade, né? Mas é... Às vezes, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente começa a se desenvolver, quando a gente começa a receber conhecimento, não é que a gente quer se afastar por mal das pessoas. Mas, muitas vezes, a energia das pessoas, o campo eletromagnético que elas têm, acaba afetando o nosso também. Então, por proteção, a gente não conta essas coisas. E a Luciana, a hora que eu vi que ela tomou essa decisão de não contar pras pessoas, eu falei, ela está muito alinhada. E por causa desse alinhamento, o filho dela tá em casa hoje, tá andando. E os médicos não entendem como isso pode ter acontecido de uma maneira tão rápida. Então, quando nós estamos, quando nós... A Luciana, ela aumentou a frequência dela. Todo mundo consegue ver nos olhos dela, no sorriso dela, a frequência dela tá alta. E é por isso que ela consegue manifestar esses milagres na vida dela. Então, o que que acontece? Quando ela aumenta a frequência dela, ela não deixa... Ninguém mais chega perto dela pra baixar a frequência dela. E ela se protegeu nessa hora, porque ela precisava que a frequência estivesse alta pra ajudar o filho, né, Lu? E eu fiquei tão orgulhosa de você, eu falei, gente, uma mãe. Uma mãe, nessa hora, né, que às vezes procura ajuda de amigos, né, pra poder conversar, desabafar. Você, totalmente alinhada ali com o seu filho. Você e seu filho, no mundo de vocês, você não deixou nada vir atrapalhar a sua frequência. Lu, olha, aplausos pra você, porque você é uma inspiração. Você é uma inspiração. E eu espero que a sua história agora esteja inspirando várias outras pessoas no mundo inteiro. Porque é exatamente assim que a gente começa a manifestar as coisas. A hora que a gente entende que tudo ao nosso redor é energia e tudo interfere no nosso campo eletromagnético. Então, a gente se protege, a gente se blinda. E a Luciana, ela aprendeu a se blindar com o amor e a gratidão. A Luciana, ela fala muito. E ela aprendeu isso também, que tudo hoje em dia ela agradece, né, Lu? E a maior blindagem que a gente pode ter na nossa vida, pra que nada venha a nos atingir, é o amor e a gratidão. Então, assim, ela agradecia pela família dela toda, mas ela só iria contar pra família a hora que o filho saísse do hospital. Né, Lu? Outra coisa muito interessante, Keryl, que eu não posso esquecer jamais. Quando o Adelson tava indo pra sala de cirurgia, o cirurgião me chamou. Falou, você é a mãe dele? Eu falei, sou. Preciso te falar dos riscos que podem acontecer na cirurgia. E eu, assim, Keryl, eu jamais fui assim, essa pessoa. De olhar nos olhos de ninguém. Muito menos de alguém que, pra sociedade, é mais que eu. Financeiramente, eu estudo. Eu jamais fitava o olhar em alguém. E eu olhei nos olhos dele, ele falou, seu filho pode ter hemorragia, e seu filho pode sair de lá sem movimento nas pernas. E eu não chorei quando ele falou isso, não. Eu encarei ele, eu falei, não, doutor, isso não vai acontecer. Ele falou, mas mãe, eu preciso te falar que isso pode acontecer sim. A cirurgia do seu filho é uma cirurgia muito complicada. Ele falou, não, doutor. Isso não vai acontecer porque o senhor e as outras pessoas que estão com você lá não estão sozinhas. Ele fez assim pra mim, Keryl, ele fez... Hã? Eu falei, vocês não estão sozinhos na sala de cirurgia. Ele pegou a mão, pegou a minha mão e falou, amém. Ele falou, amém. E durante... Eu sabia do momento exato que meu filho estava sendo aberto, pra você ter uma ideia. Eu estava tão alinhada, tão lá dentro, que eu sabia exatamente o momento que eu estava sendo aberto. E eu fiz uma técnica. Eu posso falar da técnica que eu fiz? Pode, pode. Eu estava tão bem comigo, mas tão grata e tão feliz, com a certeza que tudo estava certo. Que é como se eu tivesse entrado junto com Deus lá na sala, na cirurgia. E raios de luzes. Raios de luzes entravam na sala. Amém. Pra que os médicos enxergassem exatamente o ponto que precisava ser mexido. Uhum. E eu sentia tudo isso fluindo exatamente como deveria ser feito. E os médicos entre si, eles tinham olhado e sorriu. E sabe o que foi que eu fiz? Eu falei, está feito. Está feito. E fiquei, e fiquei, só aguardando a saída dele. A cirurgia durou seis horas. E quando os médicos vieram, ele falou, existia mais coisas pra fazer no seu filho, além do que estava nos exames. Os exames não mostrou. A cirurgia foi muito complicada. E foram lá três vezes ver meu filho. E disseram, cara, um dos médicos ficou lá na frente olhando. E o médico não acreditou. Pessoas que passam 30 dias com dreno, em 24 horas foi tirado o dreno dele. A recuperação dele era automática. Cada vez que eu olhava pra ele, ele estava sorrindo. Estava melhor. Uma coisa evoluía, outra evoluía. E assim, as coisas funcionaram de uma forma extraordinária. Que lindo, que lindo. Eu olhei pra o médico, quando eu olhei pra o médico, ele falou o seguinte, essa cirurgia foi muito complicada. E eu olhei de novo pra ele, nos olhos gelos e falei, o senhor lembra do que eu falei na hora que o senhor entrou pra cirurgia? Ele lembrou do que eu falei, pegou na minha mão de novo e falou, lembro, amém. Ai, que lindo. Pra mim já tava tudo certo. Pra mim já tava tudo feito. Estava feito. Estava feito. É verdade. Nossa, eu fico assim maravilhada de escutar isso, porque nós somos co-criadores, e você é uma co-criadora. Você manifesta. Quando você entrou nessa frequência, você sabia que você ia manifestar tudo aquilo que você tava visualizando, né? E você ainda ensinou pro seu filho a fazer a mesma coisa. Então, ali, vocês eram um time, né? Você não tava sozinha. Era você e seu filho, com a mesma visualização, a mesma frequência. Gente, não tem como não manifestar. Quando a gente consegue alcançar essa frequência. E é isso que eu quero passar pra vocês. E sabe o que eu quero agora perguntar pra você? Você também nasceu numa família cristã. Não foi? Você também cresceu numa igreja. Você também cresceu com doutrinas. Eu quero te perguntar agora uma coisa, porque todo mundo me pergunta isso. Como é que está agora a sua conexão com Deus? Depois que você fez esse curso. A minha conexão com Deus hoje tá muito, 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 muito mais forte. Mas de uma forma verdadeira, que hoje eu considero verdadeira. O que é verdadeiro e o que era falso? Eu não vou falar do que era falso, eu vou falar do que é verdadeiro. Entender que Deus habita dentro de mim e eu posso colocar isso pra fora. Eu posso hoje olhar pras pessoas com o amor dele e eu posso olhar pras coisas que aparentemente era impossível acreditar que essa questão tem. que está acontecendo. Hoje, as coisas que não estão indo como deveriam, eu digo, tá tudo no momento certo. Tá tudo fluindo. Tá tudo bom. Tá tudo legal. Então, assim, hoje eu conheço coisas dessa forma. Então, eu digo assim, Deus está aqui dentro e no momento que eu ajudo algumas pessoas, ele sai pra fora e faz as coisas acontecerem. Pra mim, hoje, tudo está como deveria estar. As coisas hoje estão fluindo. Assim, tá indo. Hoje eu sou, hoje eu não tenho palavras pra falar, porque ele realmente é muito gratidão. As pessoas se esquecem que, às vezes, as pessoas falam, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu estou muito perto de Deus, mas elas ainda têm depressão, como você teve depressão. Elas não conseguem sair do lugar, elas não conseguem alcançar o próximo nível, elas ainda estão tristes e as coisas não acontecem, as coisas ficam empacadas, elas não sabem o porquê. Mesmo estando junto de Deus, mesmo indo pra igreja, mesmo lendo a Bíblia, as coisas não acontecem da maneira que elas querem. É porque nós temos bloqueios, nós estamos todas intoxicadas pelas informações do mundo exterior. Então, a Luciana, ela está fluindo. Vocês estão vendo aí os olhos dela? Esse olho cheio de alegria, esse sorriso tão bonito que ela tem agora, ela está fluindo, gente. Quando a gente flui, a gente se conecta direto com a fonte, né? E Deus, Ele está dentro de nós. A gente não precisa dobrar os joelhos pra poder falar com Deus que está tão distante. Deus está dentro de nós. Quando a gente flui, quando a gente tira todo esse bloqueio, quando a gente se limpa, não tem como Deus não agir na nossa vida. Não tem como. Eu falo pra mim o seguinte, eu falo pra ele, olha, tudo tá certo, você consegue sentir isso, você consegue sentir esse amor de Deus? Eu consigo, mãe. Eu falei assim, então imagina você mandando essa cura pra você agora. Imagina, tá tudo bem? Eu disse, tá tudo bem, mãe. Eu falei, então continua nessa frequência, não tem nada de desespero, nada de choro, não peça nada pra Deus, só agradeço. Então, hoje, Kelly, eu sempre costumo falar em tudo, de tanto agradecer, eu esqueci como se pede. Eu não peço mais nada. Não peço. Eu sou uma pessoa extremamente grata. Grata, mas grata por tudo. Hoje, sabe, é isso, é gratidão. Ai, que lindo. Eu vejo assim, a transformação, eu vejo o resultado, e é isso que mais me motiva, sabe, e eu converso com minha esposa, eu falo, o esquema 23 é uma ferramenta que foi, é de Deus, foi uma ferramenta que eu simplesmente acessei, porque ela já estava lá, eu simplesmente, eu não criei nada, né, eu co-criei, na verdade, o esquema 23, e quando eu vejo pessoas, assim, como você, no grupo, nós temos várias pessoas que passaram pela transformação, e quando eu vejo assim, você, eu tenho uma alegria tão grande, né, que nem você fala, eu não peço mais, é isso que a gente aprende, a gente não precisa pedir nada, né, na Bíblia está escrito, pedir, pedir, dá-se, você, a gente não faz mais isso, porque a gente não precisa pedir nada, a gente só pode agradecer, né, a hora que a gente começa a visualizar, em vez de pedir alguma coisa, a gente visualiza que a gente já conseguiu, esse é o segredo, esse é o segredo da manifestação, parar de pedir, e começar a visualizar, começar a sentir, e já agradecer, por já ter recebido aqui, né, e a Luciana, olha a prova aqui, a Luciana é a prova, de que isso é verdade, né, Luciana? Isso serviu muito, tudo que aconteceu, o que aconteceu agora, me fortaleceu outra coisa, que se eu conseguir fazer, se eu conseguir manter aquela frequência de cura no meu filho, se eu conseguir me elevar até o quarto da cirurgia, eu consigo muito, muito, muito mais. Sim, não existem limites. Eu tenho a capacidade, agora eu posso, agora eu vou só decidir o que eu quero, agora eu vou só escrever o que eu quero, e dizer assim, eu quero isso, e eu vou visualizar isso, porque eu me fortalecei tamanha, eu me fortalecei tanto, que agora sim, eu sei que eu posso todas as outras coisas. As pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de visualizar, então aí eu dou uma dica para as pessoas, né, as pessoas, às vezes, por exemplo, eu falo, visualiza a saúde, uma pessoa que está doente, visualiza a saúde, ela tem dificuldade de visualizar ela com saúde, então faça a pergunta, como seria se amanhã eu levantasse da cama curada? Como seria? E aí você começa a sentir aquela alegria, você começa a se ver, você levantando da cama, totalmente saudável, sem nenhuma doença, e você começa a sentir, esse é o poder da manifestação, é esse sentimento, é essa alegria, é essa gratidão, porque imagina você levantar da cama curada, você tem uma gratidão enorme, então, para que as coisas se manifestem, você primeiro precisa, você precisa sentir, né, você precisa ser a saúde, para depois você ser uma pessoa saudável. A Luciana, ela primeiro manifestou, ela manifestou na mente dela, no coração dela, porque mente e coração precisam se ligar, ela conseguiu fazer isso, para ela manifestar o que ela manifestou, então, ela subiu a frequência dela, e ela não permitiu que ninguém viesse abaixar a frequência dela, porque ela sabia que se ela baixasse a frequência, pronto, ela não conseguiria mais manifestar nada, então, a Luciana é uma ótima aluna, ela é aquela aluna disciplinada, que ela aprendeu e colocou em prática, né, Lu? E eu acho que a experiência com o seu filho veio na hora certa, para te provar que você estava ali preparada, não é? Eu não deixei. Quando vinha a frequência de dúvida, eu falava, cancelado. Não deixava nenhum dúvida entrar na minha mente, nenhum dúvida. Eu não permitia jamais que nenhum dúvida acontecesse. No momento que tentasse vir a dúvida de ele ficar paraplégico, eu falava, cancelado. Ele está bem, ele vai caminhar. Cancelado, é isso mesmo. Esse é o segredo, a gente sempre cancelar pensamentos negativos, né? E eu até ensino para as pessoas que vêm nos seminários, eu sempre falo, cancela mesmo com a mão, cancela, cancela. Como se fosse uma barreira aqui, bem na frente, pô, cancela. Na minha vida não tem efeito isso, né? Na minha vida não funciona, porque está cancelado. E aí você começa a visualizar. Luciana, você é uma inspiração. Não sei nem como... O esquema 23 para mim, o esquema 23 para mim, foi a... Foi uma coisa... Foi 23 dias de cura de 38 anos. Incrível. Coisas que eu jamais imaginei na minha vida que poderia ser possível. Eu estou falando aqui, mas eu sei que a gente não tem o tempo todo aqui. Mas eu posso... Aqui dentro, aqui dentro, existe muito, muito, muito mais. Né? Existe muito mais. E outra coisa que aconteceu no esquema 23, que eu aprendi no esquema 23, foi a minha mais de verdade. Foi a não esperar por aprovação de ninguém. Eu fazer, está decidido, eu vou fazer. Não esperar que... Não perguntar. Antigamente eu fazia. Ah, vou fazer isso. O que você acha de fazer? Não. Eu sou dona do meu destino. Sou eu que determino o que vai acontecer. Então, eu preciso da minha aprovação. Hoje eu não preciso mais de aprovação de ninguém. Né? Hoje eu consigo qualquer coisa porque eu determino isso para mim. Né? Eu não preciso da aprovação de ninguém para dizer se o meu cabelo está bom, se a minha sobrancelha está boa, se a minha pele está bonita, se eu estou bem comigo mesmo, se o meu corpo está bem. Eu me sinto bem. Eu me amo. É isso mesmo. Não é arrogante. É amor próprio de verdade. Isso é verdade. Não, é uma benção. É uma benção. E eu tenho visto, né, diariamente o que aconteceu com você. E você sempre, ele se comunicando comigo, né? Sempre me mandando as mensagens. Sempre qualquer coisa. Qualquer coisa que a Luciana sentiu me mandava uma mensagem, né? E eu respondia. E é isso, né? O esquema 23, ele, a gente está ali em conjunto como uma família, né, Luciana? E a gente também tem um grupo onde a gente interage, a gente divide as experiências, as pessoas vão sendo motivadas, vão se identificando. Tem pessoas que têm perguntas e tem vergonha de perguntar, espera o outro perguntar, né? Então, assim, quanto mais a gente conta as nossas experiências, mais a gente consegue ajudar o próximo. Nós estamos aqui para ajudar o próximo, né? Então, o esquema 23, ele realmente é aquele curso, assim, que vai te ensinar uma coisa que eu queria perguntar para você. Você falou de ter vontade de abraçar as árvores, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre fico falando isso de abraçar as árvores. Se eu vejo uma árvore, eu vou lá e corro, abraço a árvore. Mas eu não fui sempre assim. Isso porque um sentimento nasce dentro da gente. Com o esquema 23, a gente aprende até compaixão, né? Por tudo que é e por tudo que há. Pelo nosso corpo, pela natureza, pelos animais, pelas comidas, por tudo, né, Luciana? Como é que está a compaixão dentro do seu coração agora? Muito além. Muito além do que eu mesma poderia falar. Eu consigo hoje, eu nunca fui uma pessoa má, eu sei que eu nunca fui uma pessoa ruim, mas hoje eu consigo olhar, por exemplo, para um mendigo e amar aquele mendigo como se... Como não? Tendo a certeza que ele também é um pedaço de mim. Hoje eu consigo olhar para uma pessoa que me fez mal, olhar para aquela pessoa e saber que eu não posso revidar, que eu não posso odiar ou me vingar. Olho para aquela pessoa como se ela também fosse eu. Então, o que respira sou eu. Tudo que respira sou eu também. Então, assim, hoje eu olho para as pessoas, para todas as pessoas como se fosse eu. Então, no momento que eu vou tentar revidar alguma coisa, eu vou relaxar. Porque aquela pessoa também sou eu. Tudo que eu vou fazer com ela vai voltar para mim. Então, isso realmente é compaixão. Porque eu não quero sofrer. Então, eu também não vou permitir que ninguém sofre por minha causa. Eu não causo nem dano a ligar a ninguém. E quando eu encontro com as pessoas, encontrei na semana passada nessa situação com uma pessoa que eu olhei para ela e falei, você é luz pura. Ela falou, mas ninguém falou que eu nunca falo isso, que eu sou luz. Eu falei, mas você é luz. E ela me deu um abraço tão forte, mais tão forte porque ela falou, como que pode? Como que o novo santo bateu? Eu falei, existe uma centenha divina dentro de mim, dentro de você, que elas se abraçaram agora. Porque é esse amor que eu quero levar. Eu quero levar esse amor para onde eu andar. Eu quero levar esse amor. Eu quero abraçar as pessoas. E eu já recebo isso de volta. Eu recebo mensagem hoje de pessoas dizendo, Lu, aquilo que você me falou foi bom. Hoje nos estados as pessoas dizem, Lu, esse jeito que você fala com a gente é muito bom. hoje me pedem conselhos. Me mandem mensagem no Facebook. Fala comigo, aquilo que você falou no vídeo faz todo sentido. Como que é bom ter um ser humano como você? Então assim, quando você recebe isso, você fala que isso, você sabe que isso você passou para alguém. É o amor. É isso que eu consigo compartilhar com as pessoas. Não existe raiva, não existe raiva dentro de mim, não existe vingança, não existe ódio, não existe nada que possa colocar um muro sobre eu e alguém. Não existe. O conforto está liberado, o conforto está liberado. Então quando você consegue perdoar, quando você consegue se perdoar, tudo flui. Isso para mim também, eu precisava disso também. Olhar para alguém que me machucou muito, para alguém que me destruiu muito e olhar para essa pessoa como se ela também fosse eu. É, porque o que a gente aprende no esquema 23 é que nós somos todos um, não existe separação. Essa separação de corpo aqui, ele é provisório, nós somos todos um, de onde nós viemos não existe separação alguma e é para esse lugar que nós vamos voltar. E se nós começarmos aqui também a entender esse processo, a gente não consegue olhar para uma pessoa e ter raiva dela, e ter rancor dela, e ter mágoas dela, porque nós sabemos que ela sou eu, aquela pessoa sou eu, né? Nós somos todos um, não tem porquê, né? A única coisa é que cada um tem uma experiência diferente por todas as informações que nós recebemos e está tudo bem assim também, né? Não existe errado, não existe o certo e errado, não existe o mal e o bom. Está tudo certo, está tudo bem, a única coisa que nós vamos aprender é nos adivinhar, né? E amarmos uns aos outros, dar as mãos e começar a ajudar a liberar esse amor que nós temos dentro de nós para que todos também possam sentir o mesmo amor, né? Que lindo, eu fico assim, emocionada. Eu tenho aqui uma coisa... Nossa, eu posso falar isso porque tudo que para mim era negativo, tudo que para mim era difícil, tudo que para mim era... Se eu olhasse para alguém, aquela pessoa machuca, eu falava tipo, o nosso, né? E assim, hoje eu consigo olhar para as pessoas o outro lado. Eu procuro olhar sempre o lado bom, o lado ruim não, porque isso é... Então assim, para mim, hoje eu consigo fazer isso, mas eu faço lado ruim. Hoje eu consigo isso. A gente vê o seu sorriso, não tem como a gente não ver no seu sorriso que você agora é uma pessoa... É verdadeiro, muito verdadeiro. Com a frequência do amor, com a frequência da gratidão, porque não tem como a gente sorrir dessa maneira que ela está sorrindo se a gente não estiver nessa frequência mais alta, a gente vê nos olhos. Lu, algumas pessoas comentaram, estão aqui te elogiando demais por você ser essa mulher guerreira que você é. A Sabrina está falando como você é guerreira. Deixa eu ver... Tem uma pessoa que fez uma pergunta que eu quero que você responda agora, porque você também é uma networker, né? Ela está perguntando se o Esquema 23 ajuda a melhorar o trabalho do networker. o trabalho com networker? Isso. Sim, com certeza que ajuda, porque o Esquema 23 ele te prepara muito e também a gente tem, né, uma ferramenta maravilhosa no Esquema 23 para a gente poder estar usando também. E sim, networker, relacionamento, não é isso? Então, você consegue, com certeza, é como eu estou falando, você consegue até fazer as pessoas com toda a positividade do mundo, sem vacilar nem nas suas palavras. Com certeza, 100%, super recomendo. Nossa, estou desistindo. Bom, o que as pessoas não sabem... Eu sou networker. É networker. Por isso que eu falei para você falar. O que as pessoas não sabem é que eu alcancei tudo o que eu alcancei tão rápido na minha vida como networker é por causa da técnica do Esquema 23 que eu já faço há muitos anos, né? Então, assim, as pessoas falam, como é que você conseguiu tão rápido? Gente, o que eu passo para o Esquema 23 sou eu, é a minha técnica, é a minha vida. E se eu conseguir subir tão rápido com network marketing é porque eu fiz tudo isso que a Luciana aprendeu agora, né? Que todo mundo está aprendendo. Então, o Esquema 23 ele é ótimo para todas as áreas da sua vida. Para carreira, terceira, aspecto amoroso, saúde, cura, a vida toda começa a fluir, né? E o meu hashtag é a vida fácil flui. Quando você flui a vida fica fácil e ela flui, né? Não tem outro jeito. Então, a Luciana é uma network, ela sabe que ela vai conseguir agora aplicar as ferramentas do Esquema 23 no trabalho dela para que as coisas comecem a dar certo. E olha aí o sorrisão dela, ela sabe onde ela vai chegar, né, Lu? Sim. Pois é. Eu sei exatamente onde eu vou chegar. E eu tenho 100% de certeza que eu vou chegar. É isso mesmo. Karen, falando sobre a rapidez do curto prazo do esquema porque são 23 dias, eu também tinha essa dúvida, Kelly. Quando eu comecei, eu falei, imagina se eu vou conseguir tanta coisa de 38 anos na minha vida se eu vou conseguir 23 dias. E olha, é como realmente você tirasse, você tirasse a Luciana velha, sabe aquela Luciana velha, é destruída mesmo. Eu posso falar com o Tom isso, porque eu vivi isso. Eu vivi isso. E sim, gente, o esquema 23, ele faz coisas na nossa vida que é impossível você permanecer como você começou. É impossível. Impossível. Quando a gente é disciplinado e faz tudo direitinho, a gente vê o resultado, né, Lu? Com certeza. Só que você não pode fazer as coisas de brincadeira, você tem que realmente fazer sério. Então, assim, eu precisava do esquema 23. Então, eu fiz exatamente o que deveria ser feito. Eu queria, eu queria aquilo ali na minha vida, eu queria transformação na minha vida, né? tipo assim, eu não vou fazer um curso só por fazer, eu faço porque eu tinha necessidade e eu amei. Eu amei tudo o que aconteceu, tudo o que aconteceu na minha vida foi realmente por conta do curso esquema 23. Pra mim, funcionou e continuou funcionando, porque eu jamais vou voltar a ser cara Luciana. Não quero nem, jamais. E aí, você já enterrou a Luciana velha, né? Com certeza. Nem, nem sei onde é que ela está. Hoje, a minha vida é outra. Totalmente diferente. O ano que vem você vai ter dois aniversários. Você vai ter o aniversário da Luciana antiga, né? Mas continua comemorando e o outro aniversário que é do Luciana que nasceu agora. Exatamente. Exatamente. Que lindo. Bom, Lu, a gente já está aqui há uma hora na live, né? Eu acho que você conseguiu aqui inspirar muitas pessoas e as pessoas vão ver depois dessa live aqui e você é uma ferramenta assim, linda. Que Deus continue te abençoando, te usando, que você continue espalhando essa luz toda que você tem, essa determinação que você tem, né? Que você vai conseguir inspirar muitas pessoas e eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser curadas pelo seu testemunho, né? Então, se deixa... Eu usei e sabe todas as coisas, mas eu falo pra você uma coisa de muita segurança. Algumas pessoas fez uma certa pergunta, mas a Kelly mora na Suíça, né? Aí eu falei, não, a Kelly mora do meu lado. A Kelly mora do meu lado. Porque eu jamais ia fazer o curso se eu não tivesse confiança na pessoa e se eu não tivesse essa... Eu posso falar, eu ia intimidar, porque você é como se você estivesse junto comigo aqui do meu lado. Você fala com a gente com uma paciência tão, sabe? Tudo tão, tão perfeito que assim, não tem como não ficar à vontade com você. Não tem como, é impossível não ficar à vontade com você. Você transmite paz pra nós, você transmite luz. Então, assim, você pode morar na Suíça, mas você tá aqui do meu lado. Então, isso tanto no curso como nas mensagens quando a gente conversa, você, pra mim, transmite tudo que eu preciso. Falou com a Kelly Canedo, ainda que eu tenha algum probleminha, algum bloqueio, a Kelly Canedo vai, entra na minha vida e faz. paz. Meu filho, meu filho tava ouvindo eu escutar a meditação e falou, olha pra voz dessa mulher, mãe. A voz dela dá paz. Transmite paz. Então, é realmente isso. A sua voz ela transmite paz pra mim. Então, assim, tudo foi um conjunto. O esquema 23 é um presente de Deus na minha vida. E você, sem você, esse curso eu não seria o mesmo que você fez. Muito obrigada. Muita, muita gratidão, muita gratidão. Isso entra no meu coração e fica aqui. Fica aqui porque isso me motiva e me deixa muito feliz. Muito obrigada, Luciana, por essas palavras. Muito obrigada pela sua vida. Muito obrigada por essa luz que você tá transmitindo agora. Fico tão feliz pela nova Luciana e a gente precisa comemorar o nascimento dessa nova Luciana. Amém! Então, gente, nós vamos... Sim, diga. Quer falar alguma coisa? Não? Gente, então, nós vamos deixar aqui vocês agora com um abraço muito carinhoso, um beijo no coração de todos vocês. Luciana, um beijo no seu coração. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua vida e sua essência linda e maravilhosa. Eu também te amo. Gente, nos vemos em breve. Tchau! Tchau, gente. Tchau. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu.